Oi Frazones, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu estou da mesma forma que eu estarei no próximo vídeo aqui do canal Ah, eu acho que a gente já passou dessa fase de eu ter que mudar de roupa e disfarçar porque eu gravei e não gravei tudo no mesmo dia Ah gente, vamos superar, vamos? E esse vídeo era pra ser o primeiro vídeo a ser postado nesse cenário Com esses quadrinhos, sabe, era pra eu vir aqui e contar um pouco da história do canal, sabe, era pra ser um vídeo fofinho Mas vai ser? Não, claro que não, por que não? Porque eu novamente fiz merda nessa parede Sim, a parede de tijolos Essa parede só pode ser bichada, não é possível Quem é Frazones, falando nisso, se você não for Frazones, tá esperando que é só se inscrever aqui embaixo Vem fazer parte da família Frazones Enfim, quem é Frazones já viu o vídeo aqui do canal sobre o dia que eu pintei meu quarto E como tudo, deu merda, né? Porque tem que dar merda Tem que dar E esse vídeo vai ser meio que uma parte 2 Porque deu merda O retorno Então já deixa seu like Não, não, não pedi like não Assim que batemos 100k de inscritos que eu falei Pô, vou ganhar minha placa Falando nisso, muito obrigada A todos vocês que aqui estão, ó Amo vocês, hein Eu pensei, eu vou mudar o cenário Vou mudar a capa do canal Ai, vou mudar as coisas Vai ficar tudo zero bala Vai ficar lindo Ai, eu me programei Porque vocês bem sabem que eu sou dessas Que elaboram um plano Que sempre tá errado Mas muito bem elaborado Fui lá, comprei os quadros Ai, num belo dia que tava tudo cagado Sabe aquele dia que tá tudo dando errado? Uma amiga minha veio aqui pra casa E nós começamos a debater Pra ver a vida de quem estava mais cagada Se era minha ou se era dela Sim, você precisa desse tipo de amigo Entendeu? Que você fala assim Porra, me ferrei naquela situação lá Ai ela fala Não, mas eu me ferrei muito mais que você Ai você fala Não, mas o meu tiro foi certeiro O seu corraspão Sabe que você coloca as desgraças Assim, ó Na balança Ai depois de muito desabafar Minha amiga olhou pra minha cara e falou Não aceito isso não Não aceito Sabe o que a gente vai fazer? Vamos mudar esse seu cenário Vamos fazer alguma coisa hoje Vamos mudar hoje Sabe que eu não aceito É pra frente que se anda Ai eu olhei pra cara dela e falei Vamos Mentira Que eu não tava com essa disposição toda não Eu olhei pra cara dela e falei Pô, cara Logo hoje que eu acordei Mal cansada Mas ai ela se fez de surda E a gente teve que decorar o quarto a si mesmo Gente, mas vocês não tem noção Do trabalho que deu pra colocar esses quadros na parede Esses quadros inofensivos Me deram o trabalho do cão Vamos começar do início Quando eu pensei que cinco quadros Eram suficientes Porém Não são Não são suficientes Porque fora do enquadramento aqui dessa câmera Tem um vácuo existencial aqui Sangue de Jesus Voar os animais Porque fora do enquadramento aqui da câmera Tem um vácuo existencial aqui Que vocês não tão vendo Mas existe Olha, mas pra chegar nesse resultado Que tá aqui hoje Foi muito difícil Até porque se fosse fácil Não seria a minha vida Porque normalmente Quando eu acho alguma coisa fácil Eu tô fazendo errado Sabe quando você acaba de fazer uma prova E você sai tipo falando Foi muito fácil Tipo Saber tudo Aí você pega o resultado Você tira o meio Minha vida é tipo isso Enfim Nós colamos O quadro E fica a dica Que nós colamos Com fita dupla face E uma dica de amigo Que ninguém foi capaz de me dizer Mas se você quiser colar alguma coisa Com fita dupla face Tenha certeza Que você quer aquele local Que aquilo é uma desgraça Pra sair Aí nós colamos os quadros Separados Porém bonitos Uma forma que ficasse bem Ao chegar no quarto Você chegava no quarto E falava Que belo Porém Quando eu liguei a câmera Pra ver o enquadramento Os quadros estavam muito lá em cima Quase não dava pra ver A merda do quadro E eu fiquei muito puta Sério gente Eu fiquei com muita raiva Mal eu sabia que eu ia ficar com mais raiva ainda Por quê? Porque eu teria que tirar O quadro que eu colhei com fita dupla face Foi aí Que deu uma merda Federal Porque gente Eu arranquei O quadro E venho com o reboco Da parede É isso aí 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 É só isso que eu preciso É só isso que eu tenho pra te oferecer Caralho, caralho O que foi? Sei lá Você caiu Ih, caiu Sério gente Eu arranquei o reboco da parede Então Esses quadros Não vão poder mais sair daqui Porque eles estão escondendo as partes Que eu arranquei os reboco Espero muito Que vocês tenham gostado Desses quadros Porque eles vão ficar aqui Pro resto da minha vida Se eu não inventar De fazer alguma coisa Eu sou dessas Minha vida já tá uma maravilha Eu invento De botar meu dedo Sei que vai dar merda Mas eu vou lá e boto meu dedo E pronto Fico toda arrependida Foi aí que minha amiga e eu Iniciamos a saga De como colocar Esses quadros na parede E não foi nada fácil Porque eu sou muito perfeccionista E ficou um negócio De tira o quadro da parede Bota o quadro na parede Tira o quadro da parede Bota na parede de novo Sério Então as partes ali em cima Dos reboco Que eu colei Com cola de isopor Aí não dá pra vocês ver Não, mas pra baixo Você tá louca Tá bêbada Né filha Pra baixo Calma Tira o quadro da parede Tira o quadro da parede Pra cima, pra baixo Pra esquerda Pra baixo Pra baixo Caputinho pra baixo Caputinho pra baixo Onde estava os buracos Onde estava os buracos Onde estava os buracos Onde estava os buracos Tá rindo pra não chorar Cadê caiu uma lágrima Cara, eu acho que melhorou muito Tipo 100% Vitória Como é que você não fez isso? Eu não vi Melhorou 100% Não, mas aqui tá bom Porque o meu braço Tá vendo o meu braço Oi Tá bom Em nome de Jesus Como é que tu tá só? Meu braço tá Tira o quadro da parede Tira o quadro da parede Tira o quadro da parede Deixa ela conferir ela de trás Me se entorta Que eu entortei um pouquinho Não Tope, tope, tope Foi, foi Vai, vai, vai O menino ficou muito torto Eu não quero mais Entorta só um pouquinho Pra onde? Pra dar só direita pra esquerda Alto, direita, baixa, esquerda Alto, direita, baixa, esquerda Tá muito direito Menos 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 Bota reto Só um pouquinho pra direita levanta Tá Tu levanta pra direita Tu tem problema com direita esquerda? Não, Diana, eu não tenho Mas eu já tô ficando Tá bom, tá Isso Aqui mesmo Desisto Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Você tem certeza? Mais ou menos Eu tenho No nome de Jesus Eu tenho Eu tenho fé No Senhor da glória Menina Bota uma música abençoada aí Eu tenho fé Foi 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 O primeiro vídeo que tem nesse cenário aqui Vocês elogiaram muito Falaram Nossa, adorei os quadrinhos Que bom Que bom mesmo Que bom Quando eu falar assim Ai, eu vou mudar o cenário Eu vou mudar Pelo amor de Deus Vem aqui em casa E me amarra Pode vir Vou deixar avisado pra minha vó Falar, vó Se chegar alguém concorrente Deixa entrar Não precisa se preocupar Vai ser melhor assim Pode acreditar Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Eu precisava fazer esse vídeo Porque eu precisava desabafar Sobre esses quadros Porque sempre tem alguém que fala Ai, adorei teu quadro Eu adorei seu quadro Por traga esses quadros Vocês não sabem o que se escondem Rebocos Quer dizer, falta de rebocos É isso Um beijo Até o próximo vídeo E É nóis É Tem poder O sangue de Jesus tem poder É